momento de oração, pegue seu copo com água, vamos juntos entrar na presença de Deus para resolver os nossos problemas. Essa é a fé, a fé certeza das coisas que se esperam. Eu espero que através da oração você será curado, a sua família será alcançada pelo poder de Deus. Então entrar na presença de Deus para resolver os nossos problemas. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, é no nome de Jesus que estamos diante da tua presença, neste momento de fé, de comunhão, de alegria, meu Deus, neste momento de oração. São milhares de pessoas, meu Pai, que chegam a ti em o nome de Jesus. E é nesse nome, meu Pai, que o Senhor ouve as nossas orações. É nesse nome que os milagres acontecem. É nesse nome, meu Deus, que a operação de maravilhas é realizada na vida de todos aqueles que creem. E são tantas pessoas, Pai, orando agora por um problema na saúde, na área da saúde. Talvez essa pessoa que ora por um problema na coluna, talvez uma dor de cabeça, uma dor no estômago, problemas, ó Pai, de feridas que não cicatrizam, problemas de dores nas pernas, de inchaço, de doenças autoimune, respiratórias, doença cardíaca, pulmonar, meu Deus. Um câncer no pâncreas, um câncer no fígado, meu Pai, no ovário, meu Deus. Um câncer de próstata. Meu Deus, são tantas pessoas que têm passado lutas na área, meu Pai, da saúde. Mas nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus. E essa pessoa do outro lado da TV também se reúne conosco nesta mesma autoridade do nome de Jesus para repreender todo o mal. Eu digo agora, ou enfermidade, ou dor, ou sofrimento, ouça agora a nossa voz. É uma ordem, saia deste corpo, bate em retirada, vai saindo agora. Este problema hormonal que essa pessoa tem, uma disfunção hormonal, um problema na tiroide. É o hipotiroidismo, o hipertiroidismo. Essa tiroide não tem funcionado corretamente. Talvez um nódulo que foi diagnosticado, até mesmo um câncer. Um câncer, meu Pai, na coluna, uma leucemia. Talvez, meu Pai, um problema respiratório, que essa pessoa foi diagnosticada como bronquite, uma asma, uma pneumonia, uma tuberculose, um câncer no pulmão. Mas, poder de Deus, eu te peço agora, vem entrar em ação neste corpo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E vai passando agora, Pai, este poder para curar essa pessoa, o familiar desta pessoa agora, completamente. Nós amarramos essa célula cancerígena. Nós amarramos essa enfermidade, essa dor crônica que essa pessoa sente, que apenas com morfina, ela sente a melhora da dor. Mas, Pai, o teu poder em oração é melhor do que a morfina. E eu peço o poder de Deus, entra lá agora. Arrancando, em nome de Jesus, completamente essa dor. Arrancando este sofrimento. Sai aí dessa dor de cabeça. Sai agora esse inchaço no corpo, esse mal no fígado. É uma hepatite A, B ou C. Talvez uma estetose hepática que entrou nesse fígado. São nódulos, um câncer. O câncer de pâncreas. Nós te amaldiçoamos, câncer. Sai deste corpo. Câncer na pele. Câncer no estômago. Nós amarramos. Em nome de Jesus, lhes dizemos. Sai deste corpo. Sai desse estômago. Sai dos órgãos vitais dessa pessoa agora. Pode bater em retirada. Vai desalojando. É a úlcera. Sai daí agora. Essa úlcera que está alojada nesse estômago. Essa bactéria chamada H. pylori. Nós amaldiçoamos essa bactéria. E ordenamos que ela desapareça deste estômago, deste organismo. Sai toda a infecção. Toda a inflamação. Sai agora toda a artrite, artrose. Sai agora toda a osteoporose. Tendinite, bursite, túnel de carpo. É todo o mal nos ossos dessa pessoa. Reumatismo, problemas, meu pai, autoimune. Que tomou o corpo desta pessoa. Essa pessoa que está alérgica a medicamentos. Alérgica, meu Deus, a alimentos. Mas nós repreendemos agora toda a ação do mal nesta vida. Toda a dor. Toda a enfermidade. Todo o sofrimento. Nós amarramos na autoridade do nome de Jesus. E dizemos, todo o mal. Sai agora. Vai embora. Sai deste corpo. Em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Querido Deus, eu abençoo a vida de todas essas pessoas que oraram comigo. É a tua palavra, meu pai, que ela diz que a oração da fé salvaria o enfermo. E o que nós fizemos aqui agora foi a oração da fé. Que essa pessoa que orou comigo, meu pai, seja salva dessa doença. Seja salva de toda a enfermidade. No corpo, meu Deus, no emocional ou na alma. Que ela seja curada agora em nome de Jesus. Pelo teu poder. Pai, nós consagramos essa água. Pedimos, coloca sobre ela a tua virtude. O teu poder. Que ela seja um ponto de contato, meu Deus. Para que a bênção do Senhor se manifeste nesta vida. De dentro para fora. Em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Amém, eu creio, eu tomo posse. Participe com fé do copo com água. Glórias a Deus. Você pode agora fazer o exercício da fé. Levantar os braços. Agachar. Vai de um lado para o outro. Procura a dor que você estava sentindo. Era no estômago, era na cabeça, era na coluna. Faz os exercícios. Aquilo que antes você não podia fazer. Mas agora você pode. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo te dá saúde. E aí você entra em contato com a gente para poder contar o seu testemunho. Sei que você aí de casa também tem se alegrado nessas maravilhas. E essas maravilhas também vai acontecer na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares. Porque nós estamos crendo na palavra. E o cumprimento da promessa vai chegar no nome de Jesus. Bom, vamos entrar então na meditação das escrituras sagradas. Nós estamos estudando sobre a obra do Espírito Santo. Falei um pouquinho ainda, agora há pouco. Falei sobre o Espírito Santo lá no princípio da criação. Que pairava sobre a terra que era sem forma e vazia. Sobre condições completamente desordenadas. Até ele ouvir ali a voz de Deus. A direção de Deus. Quando ele ouviu a direção de Deus, então, ele trabalhou para que fosse cumprido aquilo que Deus estava falando. Haja luz e houve luz. E aí tudo entrou em ordem conforme o plano de Deus. Aí falamos um pouquinho também da obra do Espírito Santo no Velho Testamento, na Velha Aliança. Onde o Espírito Santo é a origem de habilidades sobrenaturais na vida do cristão. Falamos lá em Gênesis 41, versículo 38, sobre José. Que ele pôde, através da unção do Espírito Santo, interpretar os sonhos de faraó. Falamos também que o Espírito Santo é o doador de talentos artísticos. Lembra? Na construção do tabernáculo, está lá em Êxodo 31. Nos versículos do 2 ao 5, ele deu habilidades para que aqueles que estivessem à frente ali, na construção do tabernáculo, pudessem trabalhar com prata, com ouro, com todas as ferramentas necessárias para a construção ali do tabernáculo. Falamos também que ele é a fonte de poder e força, lá em Juízes, capítulo 3, versículos do 9 ao 10. Também falamos que ele é a inspiração da profecia. Lá em 1 Samuel 19, 20 e 23. Lá em 2 Crônicas, falando a respeito também de Josafá. Se lembra? O Espírito do Senhor, ele tomou ali o Jaziel, e ele usou o Jaziel para poder trazer a mensagem de Deus ali para o rei Josafá e para toda a nação de Judá, que aquela peleja era de Deus, não era deles, para eles descansarem o coração. E falamos também que ele também é o mediador da mensagem de Deus para o homem. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Falamos ainda na semana passada, na sexta-feira passada, ele na profecias do Antigo Testamento, sobre a purificação do coração para uma vida santa. Isso está em Ezequiel 36, versículos do 25 ao 29. Ou seja, se você quiser pegar essas pregações anteriores que nós fizemos, fica tudo registrado ali na minha página oficial do Facebook, tá? Então, você vai lá no pra.iara.iara.iara.liveira. Então, ali está registrado. Você consegue pegar ali, então, as gravações e assistir as lições anteriores para você poder acompanhar esse estudo precioso. Bom, hoje nós vamos falar a respeito da obra do Espírito Santo na salvação, na vida do cristão, que é importantíssimo. Nós vamos começar aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 8 ao 11, onde fala que o Espírito Santo, ele traz convicção ao nosso coração. Isso aqui é fundamental e é muito importante, né? O Espírito Santo, ele faz nós renascermos de dentro para fora. Ainda na semana passada, nós falamos, por exemplo, quando a pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito dela é recriado no mesmo momento, né? A alma dela, não. Então, o Espírito tem como símbolo o coração e a nossa alma é aqui, o nosso intelecto, nosso poder de decisão, nosso livre-arbítrio. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, dentro de todo o cristão. Você reconheceu a Jesus como seu Senhor, então você já é cheio do Espírito Santo ali no teu coração. O Espírito Santo passa a morar no seu coração. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós somos casa de Deus. E aí, a transformação, ela ocorre, então, de dentro para fora, né? O Espírito é recriado e a nossa alma, ela é recriada por... Ela é recriada, ensinada, vamos dizer assim, pela palavra de Deus. Lá em Romanos 12, 2, a Bíblia fala, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a nossa alma é nós que transformamos ela com a renovação do entendimento, com aquilo que nós temos aprendido de novo da parte do nosso Deus, né? O Espírito Santo recria o coração, o Espírito, e nós doutrinamos a nossa alma em servir a Deus através do novo ensinamento que nós recebemos. E aí, então, esse efeito de recriar o coração e de nós doutrinarmos a nossa alma em servir a Deus, vai mudar o nosso exterior, muda o nosso comportamento, muda a nossa maneira de falar, a maneira de agir, até a maneira de se vestir, ela é mudada, né? Do interior para o exterior. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 16, ele diz assim, ó, pra gente acompanhar. Ele fala o seguinte, João 16, versículo 8. Ó, e quando ele vier, falando a respeito do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, estava falando aqui a respeito do Espírito Santo, foi a continuação das últimas instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos. E ele falou, olha, quando o outro consulador vier, ele vai fazer o quê? Ele vai convencer o mundo, né? Convencer, esse convencer o mundo está dizendo as pessoas. Ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Olha que algo interessante, né? É o Espírito Santo que nos convence, que convence o homem do seu erro, né? Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não consegue ver o seu próprio erro, a reconhecer que está errada. Aí ele diz mais aqui assim, ó, do pecado, porque não crê em mim. Então ele está falando, vai convencer o homem do pecado, porque o mundo não crê em mim. Mas quando o Espírito Santo entra, os nossos olhos espirituais são abertos e nós passamos então a crer em Jesus. Passamos a reconhecer as palavras de Jesus como verdadeiras. Porque o Espírito Santo abre os olhos do entendimento. A Bíblia fala que no mundo jaz o maligno. E o Deus desse século, falando a respeito do maligno, a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a eles não resplandeça a luz do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus que transforma. Então ele cegou o entendimento. Mas a partir do momento em que a pessoa ouve a palavra e ela crê na palavra, o Espírito Santo entra no interior, passa a fazer morada no coração e ele faz com que aquelas vendas espirituais da maldade caiam no nome de Jesus. E a pessoa então, ela passa a reconhecer o seu pecado. Porque essa questão de pecado, pessoal, é algo muito sério. Porque o pecado, o que o pecado faz? Ele endurece o coração do ser humano. A Bíblia fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, vamos dar um pulinho lá, mas a gente já vai voltar para João, hein? 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 2, versículo 14. Eu deixei tudo anotadinho aqui no meu caderninho de estudo. Vamos lá, ó. 1 Coríntios 2, 14. Diz o seguinte, ó. 2, versículo 14. Ora, o homem natural, olha que algo interessante. Natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele ainda que não teve o novo nascimento. Existem três tipos de homem. Existe o homem carnal, existe o homem natural e o homem... O homem espiritual. São três categorias, categorias de ser que existe, né? O homem carnal é aquele que é dado à carne, dado às concupiscências da carne, a paixões do mundo, né? Existe o homem natural também, que ele até conhece a palavra de Deus, mas ele é natural, ele acha que está tudo bom, que, ah, não tem nada a ver, né? Já viu o cristão falar isso? Ah, não, se vestir assim, não, nada a ver, né? É o cristão nada a ver, vamos colocar assim, né? O homem natural. E tem o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que anda segundo o Espírito. O homem carnal que anda segundo a concupiscência da carne. E o homem natural é aquele que diz que nada tem a ver, embora ele diz que conhece a palavra, né? Então ele fala aqui assim, ó, no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. Não, nada a ver, isso é loucura, né? Não, isso aí não é bem assim, não. Por que parecem loucura? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do quê? Do pecado. Não foi o que a gente acabou de ver? Ele convence o homem da justiça e ele convence o homem do juízo. Mas o homem natural, que anda só no natural, não observa o espiritual, não tem afinidades com o Espírito Santo, não tem a percepção espiritual aguçada, né? Não tem ali, vamos dizer assim, os olhos e ouvidos espirituais abertos. Então ele vai andar no natural, vai andar no nada a ver, e ele não vai e consegue de maneira nenhuma compreender as coisas do Espírito. Tudo pra ele vai parecer loucura, né? Esse negócio de fé é loucura. Não, esse negócio aí de orar, não, esse negócio de novo nascimento, né? Parece loucura pra ele. Nós vamos falar daqui a pouquinho de um homem natural, tá? Que não compreende as coisas do Espírito. Daqui a pouco eu vou dar o exemplo até de Nicodemos. Então ele fala assim, ó, lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo aqui? Ora, se algo discerne espiritualmente, é porque somente o espiritual consegue discernir. Ele não vai discernir na carne. Então quem tá na carne, o homem na carne não vai discernir. O homem natural também não vai discernir, mas o homem espiritual, esse sabe discernir todas as coisas, inclusive o tempo e o modo que diz lá em Eclesiastes. Aí ele fala mais aqui, ó, versículo 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. Você vai ter a clareza de discernir a clareza. Você vai ter a clareza de tudo, de todas as situações, porque você não olha como nada a ver, nem como natural. Você olha com um olhar muito mais alto, um olhar muito mais amplo. Até as lutas que você passa, você não vai olhar nem como carnal, nem como natural. Mas você vai olhar com um olhar muito mais aguçado. E você vai entender o que está por trás daquela luta, ou qual o fundamento daquela luta. Tá compreendendo? Ele consegue discernir tudo. Não, essa luta é assim, eu já entendi. E já entendi também que com Cristo essa luta pra mim não é nada. Você vai compreender todas as situações. Isso aqui é maravilhoso, não é? Pois é. Aí ele diz mais aqui assim, ó. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então ele está falando acerca do homem espiritual. Ele está falando, você que é espiritual, eu, você, nós que somos espirituais, nós temos a mente de Cristo. Quando falamos de mente, estamos falando de quê? Estamos falando da alma, né? Livre-arbítrio, né? Aqui, ó, é o nosso livre-arbítrio. Então, ou seja, ele está falando assim, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, uma mente que foi educada pelo conhecimento agora da palavra, de Romanos 12, 2, que nós falamos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá vendo? Então ele está falando, mas nós não somos carnais, nós somos espirituais, porque o nosso coração foi recriado, temos o Espírito de Deus, e nós doutrinamos a nossa mente em servir a Deus. Então, eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Cristo. E é automático, já falamos aqui no programa SOS da Fé, né? Que o pensamento que nós cultivamos, ele vai dirigir as nossas ações. É uma consequência, não é verdade? Vamos voltar lá para o evangelho de João, então, agora. Aí ele continua dizendo assim, ó, E quando ele vier, acerca do Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, já falamos. Da justiça, porque vou para meu pai, e não me vereis mais. Então, é da justiça de Deus. A justiça de Deus são os atos de Deus, né? Então, nós vimos, Jesus veio aqui na terra, cumpriu todo o propósito de Deus, e os discípulos viam Jesus subindo para o pai nas nuvens. E ele falou, ó, da mesma maneira que eu estou subindo nas nuvens, vocês estão vendo eu subir, vocês me verão também regressar. Falando acerca do arrebatamento. Então, eles foram ali testemunhas ocular do que aconteceu com Jesus. Eles viram a justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós cremos nessa justiça. Quem não crê, o homem natural, acha tudo carnal. Não, que isso, não foi bem assim. Não, não é dessa forma. Não compreende, né? E ele fala mais aqui, ó, e do juízo, né? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Do juízo de Deus, é o parecer de Deus acerca das circunstâncias. Então, o Espírito Santo já nos mostra pela palavra, qual é o parecer de Deus acerca do príncipe deste mundo, que governa este mundo, que está falando a respeito de Satanás. Então, ele está falando, nós sabemos quais são, ali, os juízos de Deus, né? O pensamento de Deus, que Satanás vai ser, uma vez por todas, depois ali do Amargedão, vai ser aprisionado para toda a eternidade. Então, ou seja, nós cremos na salvação porque temos o Espírito de Deus. Não é algo maravilhoso, né? Aí ele fala no 13, assim, ó, versículo 12, perdão. Então, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, né? Era muita coisa maravilhosa de uma vez só, né? No 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará. Olha aqui, meu irmão, que coisa linda. O Espírito Santo, ele vai guiar você. Aonde que ele vai guiar você? No coração. Por isso que semana passada nós falamos, né? Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala, sim, que o coração do homem é enganoso. Mas no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo não habitava ainda no coração do homem. O coração, o Espírito do homem ainda não era a casa de Deus. O Espírito Santo vinha e pairava sobre o homem e a mulher de Deus, para poder guiá-los, né? Para poder conceder a força divina, para que eles pudessem cumprir um propósito que Deus havia ali mandado, né? Específico, para que eles cumprissem aquele propósito. Na Nova Aliança, o Espírito Santo não está sobre nós, ele está dentro de nós. Somos casa de Deus, ele habita no nosso coração. Então, ele instrui o nosso coração. Então, hoje, seria errado eu dizer que o meu coração é enganoso, porque o Espírito de Deus habita no meu espírito, no meu coração. E ele faz isso aqui, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o nosso coração é guiado pela verdade do Espírito de Deus. Está vendo? Aí ele fala assim, ó. Porque não falará de si mesmo. Não vai falar dele. Ele é o Espírito de Deus. Então, ele fala do quê, ó. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está vendo? Ele vai falar tudo o que ele ouviu do Pai, ele vai passar para nós. Ele vai trazer com clareza para nós, com discernimento, né? Discernimento significa isso, clareza para nós, né? E ele vai anunciar tudo o que há de vir. Então, olha que tremendo. Agora, a pessoa que não tem o Espírito Santo, acontece como lá no Nicodemos. Vamos, no Evangelho de João, que a gente está, voltar um pouquinho. No capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Vamos lá, ó. No versículo 3, vamos lá. João, capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Vamos ver aqui, ó. Passar meu caderninho para o lado de cá para ficar melhor aqui, ó. 3, falei 3, né? Do 1 ao 21. Deixa eu pegar aqui. Diz assim, ó. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, ele era um chefe. Ele era alguém conceituado, né? No meio do seu povo. Ele era um fariseu. Você sabe o que significa fariseu? Doutor da lei. Ele tinha todo o conhecimento da lei. Mas ele era um homem natural. Lembra que falamos ainda agora cerca de 3 homens que existem, né? Existe o homem. Vou repetir para você poder frisar. Existe o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual, tá? Então, o homem carnal é aquele que não reconhece a Deus, não tem temor nenhum, é dado ao pecado, está no pecado e quer viver no pecado. O homem natural até conhece as coisas de Deus, mas acha certas coisas loucura, não discerne espiritualmente. E o homem espiritual, que discerne tudo espiritualmente, através do espírito, sabendo todos os tempos e os modos até discernir, consegue discernir todas as lutas. O Nicodemos, ele era um homem natural, porque ele era um fariseu. Ele conhecia toda a lei, ele era formado na lei fariseu, é isso que conhece a lei, né? Mas conhecia a lei, não conhecia a graça. Então, a Bíblia fala assim que ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, né? Ou seja, ele foi ter com Jesus. Por que ele foi ter com Jesus? Porque ele estava curioso, não é? Porque ele conhecia a palavra, não é? Então, ele foi ter com Jesus, para poder provar de perto. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ele fez essa confissão? Que ele sabia que Jesus era mestre vindo de Deus? Porque não dava para esconder uma cidade edificada. A Bíblia fala isso. Por onde Jesus passava, ele operava as maravilhas de Deus. Por onde Jesus passava, ele pregava com intrepidez, com ousadia e com toda a autoridade. Então, aqueles que ouviam Jesus, sabiam que aquelas palavras não poderiam vir de um homem normal, um homem natural. Então, ele reconheceu isso em Jesus. E ele disse assim, ó. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Tá vendo? Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, você vê que Jesus fala para ele, fala assim, olha, Nicodemus, né? Em outras palavras, vamos parafrasear, né? É verdade, Nicodemus. Mas se você soubesse quem está diante de você, né? Que eu não sou só um mestre, né? Rabi, porque Rabi significa mestre. Não sou só o mestre, eu sou o salvador, né? Eu sou o salvador. O enviado de Messias significa isso, né? Meu salvador ungido por Deus. Eu sou o Messias, né? Estou parafraseando, tá? Para você entender um certo diálogo que houve aqui entre Jesus e Nicodemus, né? Então, ele falou, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus está falando de um novo nascimento, como falamos ainda há pouco, que é de dentro para fora. Não é do exterior, né? Esse é o novo nascimento, é ter um espírito recriado através da conversão, da habitação do Espírito Santo, pelo reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz. E aí ele fala assim, ó, versículo 4, Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Está vendo que é algo interessante, o homem natural que nós falamos aqui? Ele não compreendeu, não tinha discernimento de espírito, porque quem não tem o Espírito Santo não tem discernimento espiritual. Não entende as coisas espirituais com clareza. Então, ele falou assim, mas Jesus, como é que pode alguém sendo velho voltar a nascer? Como é que pode alguém voltar ao ventre da sua mãe para poder nascer novamente? É praticamente impossível, né? Eu sou um homem estudado, porque ele era fariseu, né? Sou um homem estudado e eu sei que isso é impossível. Ah, nada a ver. É aquela frase que a gente falou, nada a ver. Como assim? Nascer de novo? Nada a ver, o homem natural, né? Aí ele fala aqui assim, ó. Jesus, cinco. Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, a água representa o batismo, que também representa o sepultamento da velha criatura em Cristo Jesus, tá? A água significa batismo. Então, ele diz assim, ó. E do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito de Deus, nascido do Espírito, ó. É esse recriar do Espírito no nosso coração, tá vendo? Que nós estamos falando. Não pode entrar no reino de Deus. Não tem como. Ele falou, não vai poder entrar. O homem natural, ele tá dizendo, não pode entrar no reino de Deus. O homem carnal, não pode entrar no reino de Deus. Somente o homem espiritual, que discerne tudo espiritualmente, que vai poder entrar no reino de Deus. Aquele que verdadeiramente tem o novo nascimento. E aí ele fala aqui assim, ó. Versículo 6. O que é nascido da carne, é o quê? É carne. Tá vendo? E o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, ele tá dizendo, é Espírito. Então ele falou, ó. O novo nascido, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo e vai ver o reino de Deus, que está preparado para ele, já desde a fundação do século. Mas o carnal, ele vai ser carne. Sempre vai ser carne. Não vai ter a direção de Deus no momento que ele precisa. Não vai saber discernir o tempo e o modo. Não vai saber discernir o pecado, a justiça e o juízo. Vai viver como perdido nesse mundo, sem rumo. Né? Sem rumo. Aí versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Falou, não fique maravilhado não. É a verdade que eu tô dizendo. Tem que nascer de novo, ó. O vento assopra onde quer, Jesus falou. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Falou, ó, o vento sopra. A gente consegue sentir o vento, né? O cabelo mexe, as árvores, as folhas mexem. Mas você não sabe onde o vento inicia. Você pode olhar para um lado, pode olhar para o outro, para cima, para baixo. Você não vai saber de onde vem. Mas você sente ele, não sente? A brisa suave, você sente. Aí tá dizendo assim, ó. Nem, nem, nem... Aí no 8, né? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê, mas você sente. Como o vento. Você não vai ver nada mudar. Você vai passar pelas águas, aceitar Jesus? Você vai olhar para a sua mão? Se a sua mão tá um pouquinho enrugada, já da experiência do tempo, ela vai continuar enrugada. Se os seus olhos têm pé de galinha, você aceitou Jesus como... Vamos colocar assim, na idade da pastora agora, 40, 43, 45, você vai continuar com o pé de galinha, né? Se você aceitou Jesus na juventude, você vai olhar para a sua pele, ela vai estar jovem ainda. Ou seja, tudo vai estar da mesma maneira, mas o interior não. O interior agora tem aquele... Só para você fazer essa interpretação do vento, tá? Com o Espírito Santo. O seu interior agora tem a brisa do Espírito no teu coração. Você sente. É algo diferente. Você não consegue explicar o vento, mas você sente o vento. Você não consegue explicar a direção do Espírito Santo no coração, mas você sente a direção do Espírito Santo no coração. Sente aquela paz, aquele refrigério, aquela inclinação, aquela direção. Aí ele fala mais aqui assim, ó. Versículo de número 9, que paramos agora, né? Aí ele fala, Nicodemus respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Tá vendo que ele não entendia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele falou, mas Jesus, como que pode ser isso? Jesus falou de nascer de novo. Ele não entendeu porque ele falou, como sendo eu velho, eu vou entrar dentro do vento da minha mãe de novo e nascer. Jesus falou do vento, o vento sopra. Você sabe que o vento está ali porque você sente ele, mas você não pode ver nem de onde ele vem. Assim é o Espírito de Deus. Né? Aí ele está dizendo, mas como pode ser isso? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel? Ele fala aqui, ó. Tu és mestre em Israel e não sabes isso? É lindo, né? Olha o que Jesus falou pra ele. Você é um mestre, amigo. Você é uma pessoa estudada, amigo. Mas você não sabe isso. Em outras palavras, ela está dizendo, você é um homem natural. Infelizmente, você não tem buscado o espiritual. De repente, estamos falando com pessoas aqui que é mestre. Você é mestre na ciência, você é mestre na construção, você é mestre naquilo que você faz. Mas você é um simples homem natural. Coitado de você. Quando você morrer, o seu conhecimento vai junto com você. Agora, quando você se torna um homem espiritual, você vai ter algo muito mais valioso do que toda a ciência deste mundo. Você vai ter uma eternidade garantida nos céus com Jesus. E isso é real. O homem espiritual discerne isso. Lembra que Jesus falou, hein? O Espírito Santo nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele falou lá, né? Deixa eu pegar o João aqui pra gente ficar na palavra, ó. João 16. Deixa eu pegar aqui pra gente ficar aqui na palavra. Ó. Aí ele falou assim, dá justiça porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais. Então ele falou assim, ó. Dá justiça? Porque você está vendo a justiça de Deus em mim. Eu estou subindo na nuvem. Da mesma maneira que eu vou subir na nuvem, vocês vão me ver descendo na nuvem pra buscar vocês. Então o homem espiritual sabe que a segunda volta de Cristo, ela é real. E você então que é homem espiritual e sabe dar valor às coisas espirituais, você sabe no seu espírito que o céu é real. Como o inferno também é real. Então não adianta nada ser mestre em Israel, ser mestre no Brasil, ser mestre na profissão, ser mestre no doutorado, no mestrado, no que quer que seja, se você for um homem natural ou um homem carnal. De nada disso vai ter proveito. Louco e se hoje pedirem a tua alma. Aí ele diz mais aqui assim, ó. Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho, Jesus falou. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ele está falando, ó, eu estou falando de coisas naturais, hein? Falei do vento e você não compreendeu o vento. De coisas naturais você não está entendendo, você não é um mestre Israel. Como que eu vou falar para você de coisas espirituais? Você não vai entender. Porque não há o Espírito Santo ainda dentro de você que só pode, o Espírito Santo só passa a habitar no ser humano após o novo nascimento. Na verdade, na verdade te digo, perdão, o 11 já falamos, o 12. O 12 já falamos, aliás, o 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Jesus falando dele mesmo. Ninguém subiu senão o que desceu. Ou seja, ele desceu, deixou a sua glória, veio ao mundo como homem, desceu do céu e ele voltaria para o céu. Ó, ele fala então, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Lembra da serpente? O povo de Israel estava sendo picado pela serpente, ele estava morrendo no deserto. E aí Deus mandou Moisés levantar então uma serpente de bronze, para que todo mundo que olhasse para aquela serpente fosse curado. A serpente lá representava a figura de Cristo. Então a serpente simbolizava, vamos dizer assim, o pecado que picou toda a humanidade. Mas quando nós olhamos para Cristo na cruz, e nós reconhecemos Cristo na cruz, nós somos libertos do pecado, somos purificados. Aí ele fala assim, então aqui ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Porque então lá no deserto, olhava para a serpente, eles recebiam a cura, não morria por causa da picada da serpente. A picada da serpente significa o pecado. Pecado, lembra? Picou lá desde o início Adão e Eva, que trouxeram o pecado ao mundo. Quando olhamos para Jesus, somos purificados de todo o pecado. A Bíblia fala que Jesus morreu uma vez só pela humanidade, perdoando todos os nossos pecados. Olha que coisa linda. Aí está lá em 1 Pedro. Aí ele fala assim, para que todo aquele que nele crê, aí está falando aqui ó, não pereça. Pereça é morrer. Não morra espiritualmente que ele está falando, tá? Para que todo aquele que nele crê, não morra. Não morra espiritualmente. Não vá para o inferno. Vamos falar assim, literalmente, para a pessoa entender. Perecer é não morrer espiritualmente, ou seja, não ir para o inferno. Mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Olha que lindo, ele está falando da vida eterna. Ele está falando de um lugar preparado nos céus para nós. Para aqueles que não são nem naturais e nem carnais, mas para aqueles que são espirituais. Bom, na semana que vem a gente continua o nosso estudo. Vamos falar da obra do Espírito Santo, regenerando o crente, tá bom? Oração final. Segurou seu copo com água? Vamos juntos orar em o nome de Jesus. Querido Deus, em teu nome, meu Pai, que eu oro agora por cada pessoa, meu Deus, que entrou em contato conosco, através dos nossos call centers Rio e São Paulo, através do nosso WhatsApp, Telegram, através, Pai, dos nossos canais do YouTube, lá nos comentários, tanto pedido de oração, através da minha página do Facebook, meu Deus, através da minha página do Instagram. Deus, são tantos pedidos de oração, através das nossas rádios, ó Pai, espalhadas pelo Brasil, e da Rádio Relógio, aqui no Rio de Janeiro, tantos pedidos de oração têm chegado. E eu quero colocar cada um deles, Pai, sem exceção, diante da tua presença. E eu quero pedir, Jesus, venha com o teu poder operar nessas vidas, nos familiares, pessoas que estão precisando de um milagre na saúde, de um milagre, ó Deus, nas finanças, de um milagre no casamento, Pai, de um milagre, meu Deus, na saúde, ó Deus, em tantas áreas da vida. Eu peço, Pai, entra com o teu poder, venha, poder de Deus, agora, ajudar essa pessoa, responder, ó Deus, a oração dela. E eu tomo agora, Pai, a autoridade espiritual em o nome de Jesus, para amarrar toda a ação do mal, esse sofrimento que está nessa vida, essa pessoa que nos ouve de dentro do hospital, que está no leito de uma cama, esperando uma cirurgia, ou meu Pai, que foi desenganado pelos médicos, Pai, mas eu clamo por essa pessoa agora, me coloco na brecha em oração, pedindo, libera o teu poder, sobre esta vida, Pai, que crê agora, que ora comigo neste momento, e que todo espírito de enfermidade, enfermidade, espírito de dores, espírito de sofrimento, espírito de morte, seja agora amarrado, repreendido, saia deste corpo, saia desta vida, meu Deus, essa infecção generalizada, essa infecção no ouvido, na garganta, esse câncer, essa leucemia, essa AIDS, Alzheimer, demência, mal de Parkinson, problema, meu Pai, autoimune, meu Deus, qualquer outro problema, meu Deus, no sistema nervoso central, problemas, meu Pai, no sistema reprodutivo, que essa mulher tem, ou que esse homem tem, não podem ser pais, mas nós amarramos agora, na autoridade do nome de Jesus, e dizemos, todo mal, que está nessa vida, que está alojada neste corpo, nós ordenamos agora, saia, bate em retirada, vai embora desta vida, solta este corpo, solta este pâncreas, sai desta coluna, sai agora desses pés, essa ferida na perna, que não cicatriza, essa dor de cabeça, que não passa, por conta de uma sinusite, uma, meu Deus, uma rinite, nós repreendemos, ordenando, que ordenamos, que todo mal vai embora, que saia toda secreção, que seque essa secreção, agora, pelo poder de Deus, pelo fogo consumidor, de Hebreus 12, 29, nós repreendemos, todo mal estar, pressão alta, pressão baixa, esse mal estar no corpo, esse estado febril, meu Deus, essa labirintite, que tem atrapalhado, essa pessoa, a vida dela, a rotina dela, meu Deus, essas crises, meu Pai, que essa pessoa tem de epilepsia, que tem atrapalhado, a vida dela, nós amarramos, essa enfermidade, repreendemos, essa epilepsia, e ordenamos, solta esta vida, sai deste corpo, vai embora, solta emocional desta pessoa, esse desgaste emocional, essa tristeza, angústia, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu ordeno, sai, sai desta mente, sai deste consciente, vai embora, solta este coração, é uma ordem, todo mal saia, brigas dentro de casa, contendas, esse espírito de vícios, do álcool, do cigarro, das drogas, meu Deus, nós oramos agora, no poder da oração, meu Pai, em nome de Jesus, nós dizemos agora, que todo vícios, abandone essa casa, abandone a vida do filho, do marido, da esposa, dos netos, sai agora, espírito de rebeldia, de rebelião, espírito maligno, de brigas, contenda entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre familiares, nós quebramos agora, toda ação do mal, toda inimizade, foi de, toda inimizade, foi desfeita na cruz, é o que diz a palavra, nós agora, amarramos todo o mal, ordenamos, solta essa vida, solta este corpo, solta essa casa, solta os caminhos dessa pessoa, a empresa, a vida financeira dela, solta agora, sai desta família, é uma ordem, em nome de Jesus, Pai querido e amado, nós cremos do poder da oração, por isso, nós apresentamos ao Senhor, este copo com água, pedindo, coloca sobre ele, a tua virtude, o teu poder, para curar, libertar e salvar, a vida de todos aqueles, que creem, e você diga, amém, Jesus, glória a Deus, participe com fé, do copo com água, e olha, louvado seja o Senhor, recebe a oração da fé, tenho certeza que você, está abençoado, lembre-se, em tudo você é mais, que vencedor, não sejamos nem carnais, nem naturais, mas sejamos homens, e mulheres espirituais, com discernimento de espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo, e sendo guiado por ele, em tudo nessa vida.